O cara na smurf dele tem mais ponto que um torneio, pra você ver o tanto que eu jogo isso aqui. Imagina que os caras verem ali, e antes da LCSX regional finalista, e beber o strome com o S1, e os caras tremeu na base. Com certeza não. Acho que botando na balança, assim, os caras nem sabem o que é esse L, mas... É, é verdade. Que dó, ser ruim na época que tinha esse L. Dei graças a Deus, véi. A porra, véi. Virou lenda só na época de RLC, é isso que dó. Que pariu, ah, vai tomar no... Esse cara. Dei graças a Deus, que você era ruim naquela época, pode ser bom agora, véi. Minha visão sobre o Yankees não mudou até hoje, eu dei esse moleque. Mano, o Yankees, ele era só mais um Yankees. Mais um Yankees tinha, mano. Que tinha o Yan Dias, tinha o Yan GC e tinha o Yankees. Ó, Chase L. Nossa, véi, o arcego era teammate dele e o arcego na Nacal. É que Yankees blá 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 blá. E aí, Eletron. Ué, eu tô fazendo fifth. Tá de brincadeira, né? E aí, tem que ser um clima. Não quero mais. É agora. É minha play. Ah, mano. Mano, é o Zioli, véi. E o Zioli não é Cessar, ele é 1600. E Zioli, não foi o Zioli que falou? Não, foi o MH? Não, também. Foi, então, véi. Foi, velho. Foi, velho. O Elétron foi mó golaço e ninguém falava porra de mim. Eu nem prestei atenção no gol do Elétron, véi. É porque o pessoal tá acostumado já, beleza? O cara foi mó gola trabalhado ali. O cara já tá acostumado já com meus golaços, valeu? Não, foi mó golaço, Elétron. Valeu, véi. Tão linda MD Sartinhas. Ah, eu sou boni demais, mano. Não tem o que fazer. Tá. É a camisa. Que isso, o Erceu, tá bem aí, hein? Você tá observando bem aí, hein? Fala pro Kainé o replay que eu mandei pra ver o bustado do Elétron. Mais um gol, velho. Olha aí, Elétron. É por isso que eu estou aqui e você não, né? Fala aí, você não. O que é isso aqui, família? Não, calma lá também. É amigo, né? Ele já fez um gol no Noia já, no pai, ele não é assim que só. Não, calma aí, véi. Calma aí, véi. Calma lá. É assim também. Não, pera aí. Deixa eu ver se foi calculado isso aqui, hein? Aperta a tab não, tá? Não, o Gomes tá trolando, véi. Vai, Elétron. Eu tocaria tua SL por uma tag. Mano. Nossa, eu danco. Caralho, eu fiz uma bolaça. Foi mal, eu empolguei. Fazer não. Ah, velho, o cara tirou, né? Sacanagem. Vai ficar com menos pontos aí que todo mundo. Sai, Trovão, deixa eu tirar o voo lá, mano. É bom, né, seu pilantra. Ah, não, 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 não. Não vai fazer não, relaxa. Que não, velho, é o Yankees, mano. Pronto, já passei todo mundo. Tá, poxa. Ah, não, deu o passo pro cara, velho. Ah, não, 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 de novo, não. Ah, velho, ó o Gomes. Mistro. Cadê, vai, vai. Calma, velho, calma. Tá aí, ó. Ah, não. Ah, não. Vou banir, velho. Ah, não, não vou deixar, não. Ah, não vou. Pro mão. Corre. O cara indo lá pro gol, velho. Tá lá. Ah, não, velho. Ah, mano, deixa eu fazer ponto, velho. Dá um tabizinho aí. Dá um tabizinho pra quem tem. Olha o cara, tio. Pera aí, cara. Os cara é GC1, eles viraram aqui na minha live, velho. Os cara é humilde. Que bucho, velho. Ai. Meu Deus, velho. Mesmo assim, sempre tem pró jogando, tá impossível de ganhar. É só se chamar o Yankees que você ganha, mano. Nós tentando roubar os pontos do cara, ele fica com mais pontos do meu estudo ainda, velho. Não dá, velho. Quer dar ready não, né? Prozinho safado. São um dos piores aéreos que eu já dei na minha vida, velho. Qual é letra, velho? Ah, tá na puta. Ah, velho. Olha só o gol, olha o letra, velho. Dá um tabizinho pra quem tem aí. É, dá um tabizinho. Vai, Alé. Não é possível. Não é possível. Tabizinho. Não é possível. Não é possível. Ah, ele é transe. Oxi. Ah, velho. Ai, sim. Grande passe, Eletro. Acho que eu passe. Valeu, velho. Ah, é o Jairo, velho. Tem que fazer. Nossa, é o Jairo. Tô meio zerado aqui, viu? Vai, Eletro. Vai, Eletro. Vai, Eletro. Vai, Eletro. Vai, Eletro. Carola. Tá ficando pra estrola, velho. Ué, velho. Tá sendo. Só uma partidinha, velho. Juro, mano. Mano, era pra ser x3, tá ligado? Chamei a rapaziada pra x3. Aí, quando o Ziole apareceu e puxou x2, eu fiquei muito puto, tá ligado? Aí, mano. Eu fiquei muito puto interno. Eu nem falei nada. Aí, a gente começou a jogar. O primeiro lance do cara, ele erra o painet, velho. O primeiro. Aí, o... Gostou do passe, mano? Com medo. E esse Dunk Manstee? Gostou, é? Fala não, fala não. Interenciada. Ó. Ó, porra. Cara, é rápido. Mó forte, Chiu. Ele é trudo. Tá no momento. É dele. Meu Deus! Esse é o momento, velho. Aí, velho. Caralho. Sai do pré-jump, Lichu. Olha esse cara, velho. Aí, velho. Olha lá. Aí, por favor, pensar. Todo mundo é assim comigo. Cara, que bagulho chato, velho. Meu Deus, velho. Cara, deve ser horrível o seu Yanks, porque quando ele voa, assim, ele tá contra, eu já tô no pré-jump seis anos antes. Todo mundo já tá no pré-jump. E é todo mundo comigo. Todo mundo. Não tem um, Lichu. Uh. Uh. Porra. Nossa, não. Ô, mano, eu quero um... Então, o quê? Valeu. Ô, olha aí, eu, velho. O cara foi girando, velho. Eu vou... Seu porra! O cara me macetou, velho. O cara não pediu permissão pra ele. Ele só falou, eu vou. E deu uma... Na costela. É que o cara bampou, velho. Eu te endereço, hein? O cara... Ué, velho. Calculado. Chute de Adriano, fi. Olá. Só pra tirar do goleiro. O cara... O cara... Mano, agora que eu vi que o Eletron passou a mão no meu bus, passei a mão do Yanks, velho. É tudo uma reação em KD. Por que você está jogando em Rapidão? Uau. Uau. Muito bom. Estou resolvendo, mano. Boa, Yanks. Esse pack está jogando bem, velho. Estou jogando, mano. Estou jogando. Estou tão bom. Atenção! Proplayer Yanks desmerece adversários ao vivo! Voltei. Mano, estou resolvendo os problemas no meu... Aí, viu, velho? Mano, a Eletra, ele é bom, velho. Faz o quê? Fiquei frio! Pum! Golace, mano. A porra! Ooooooo! Quando eu abalei, hein, velho? Golaceiro, hein? Fierce! Porra! Pera aí! Pera aí! Estou jogando com lenda! Oé? Vou pegar o balde aqui para os caras. Hahaha! 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 Você tem código de apoiador? Tenho sim, mano. É nota strove, mano. Na moral? Aham! Ah, e eu não estou comprando os buggei para no CR. Tá de brincadeira, velho. Tu viu, Eletra? Calma aí, velho. Tu viu, Eletra? Calma aí, velho. Não, essa cagada, mano. Estrove, você me odeia? Não, cara. Eu dou aqui, velho. Eu dou aqui, velho. De voltage. Valeu pelo follow, mano. Tamo junto. Eu tô comprando, velho. Ai, ai. Muito rápido, velho. Valeu. É um monte de viado aí. What the fuck? Você vai namorar hoje? Vou. Ah, amor, eu tive que dar um titai, velho. O cara tá tocando o maior papo rezinho ali. Tive que ver o meliante, o dono das suas rezinhas. Pelo amor de Deus. Quer aparecer na live aí? Não, Tano. Caralho, é quem? É meu pai. É a mina dele? Não, calma aí, Axi. Calma aí, Axi. Eu não sei, velho. Você é ruim pra caralho. Deixa eu jogar essa porra aí. Dá 6 a 0 pra nós, respeita. É quem é a mãe dela? E aí, viado. E aí, viado. E aí, viado. E aí, viado. Não, cara. Não, você tá de novo, cara. É isso assim, velho. Ele acabou de ativar lá que é o pé dele, cara. Que ruim, porra. Faz um golaço aí, vai. 6 a 0. O que tamo fazendo neles? Ali, ó. Dunkeyzão do Eletro. Não consegue. Mano, eu ia fazer reset, velho. Calma aí, mano. Tem limite também, né? Olha o que eu tentei fazer, velho. Aí, ó. Vai, cara. Vai, cara. Vai, porra. Tá morrindo. Não, ó. Tinha essa porra, essa música aí. Não tô apaixonado aqui, não, cara. Caralho, é o pai do cara, velho. Ó o Gustavo, tô apaixonado. Fala pro seu pai que eu sou fã dele. Eu sou fã desse... Quem que é o cara? É o Zioli. É o Zioli, eu sou seu fã, cara. Já gostei. Vamos tomar uma ceba junto. E é nóis. Vamos tomar uma ceba junto. Bola aqui em frango, onde ele mora? Ele mora em SP. São Paulo? É. Eu vou colar lá. Você vai lá buscar alguém? Qual a quebrada que ele mora? Não, o Zé Zioli. Não vai arrepender, não. Tá tua pé. Tá tua pé? É. Show de bola. Show de bola. Eu não tô preparado pra ver a cara do Zioli, assim. Como é que é a cara do Zioli, velho? Não sei, nunca vi o Zioli. Cinco minutinhos jogando sério aí, acabou. Quem que joga Facebook? Quem que tem Facebook? É só os vei, igual eu. Vai, cara. Ah, não. Ah, mas você me deixou sem boost. Ah, o Strum é muito bom, eu não tava. Tá de boa. Olha pra trás, Strum. Cadê? Meu Deus. Como eu tava roubando meu boost, velho? Um tabzinho pra quem tem aí, Electro. É, cê vê, né? Tô acostumado já. Vamos fazer acesso. Só pegar. Tô tendo que fazer tudo aqui, infelizmente. Tá de brincadeira. Ó o pai. Ó o pai no fake. Ô! Não quer fazer, né, o Electro? Não tenho habilidade de fazer ainda, velho. Tô aprendendo a dunkar, mano. Ó, eu já sei mandar pro dunk. Só falta fazer, velho. Ah, porra. Olha o Yanks como vem. Só fazer, hein. Vai roubar assim, viu? Play, 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 pull, play, pull, play. Peguei a tag, mano. Tô feliz. Toma, né? Tá, porra. Carreguei a Rebel e olha no que deu, velho. Essa conta aqui tem da Season 2 e Season 3. Acho que eu vendeu. Alô? Tchau. Tchau.